Doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, o professor e procurador da Justiça, Petrônio Calmon Alves, é um dos convidados deste Iluminuras. Antes, eu recebo uma escritora que fala sobre amor e monogamia. Mestre em desenvolvimento e gestão social, a jornalista Mônica Barbosa se debruça sobre o que chama de monogamia compulsória no primeiro livro dela. Tudo bom, Mônica? Tudo ótimo. Bem-vinda ao Iluminuras. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu queria começar pedindo para você me explicar o que é a monogamia compulsória. Monogamia compulsória é a imposição que a gente sofre para sermos monogâmicos e também a crença de que o amor verdadeiro é o amor monogâmico. Como é que você decidiu estudar esse tema, Mônica? Bom, a minha primeira motivação foi pessoal, porque eu nunca associei exclusividade ao amor. E assumir essa postura socialmente, sendo mulher, numa sociedade extremamente machista, me levou a ter muitos embates e a sofrer muitos preconceitos. E quando eu fui estudar desenvolvimento e gestão social no mestrado na Ufiba, eu fui perceber essa relação entre sexualidade e desenvolvimento, e percebeu o quanto esses discursos sobre a sexualidade influenciam na criação de preconceitos sobre o amor e sobre o sexo. Você falava aí da Universidade Federal da Bahia. Exatamente. Há uma linha de pesquisa sobre isso na universidade? Não há uma linha específica sobre sexualidade, mas como é um mestrado multidisciplinar, nós temos uma cadeira que é cultura e identidade. Foi na cultura e identidade que eu tive contato com a teoria queer, com conceitos como heteronormatividade, com o trabalho do Michel Foucault, que me levaram a estudar. A sua dissertação de mestrado deu origem ao seu livro, Poliamor e Relações Livres, do Amor à Militância contra a Monogamia Compulsória. O que você decidiu publicar, Mônica? Eu recebi um convite e para mim foi super interessante, porque para mim produzir conhecimento sobre esse tema também é uma forma de militância. E as dissertações às vezes ficam lá na biblioteca da universidade, três ou quatro pessoas leem e já com o livro é uma possibilidade de divulgação imensa. E foi por quanto tempo? Por quanto tempo você pesquisou o tema? Foram dois anos de mestrado e a pesquisa foi mais ou menos um ano. Agora, outro conceito aqui importante, Poliamor. Define para a gente, por favor. Olha, o Poliamor é a possibilidade das pessoas terem mais de uma relação afetiva e sexual simultâneas e consensualmente. A gente vive numa sociedade em que os comportamentos não monogâmicos estão difundidos, mas eles só são aceitos socialmente quando acontecem em segredo. Se as pessoas forem discretas, possivelmente elas não vão sofrer nenhuma sanção. No caso do Poliamor, as pessoas tentam consensuar com seus pares e isso acaba gerando mais preconceito. Que tipo de preconceito? É velado ou é aberto? Olha, tem preconceitos velados e abertos. Por exemplo, quando as pessoas se colocam num relacionamento. Como a gente vive esse mito, essa ideia de que o amor verdadeiro é o amor monogâmico, às vezes a própria parceira, o próprio parceiro, quando se depara com uma pessoa que acredita no Poliamor, que acredita na não exclusividade, às vezes as próprias pessoas já não querem se envolver, porque têm medo, porque acham que serão substituídas por outra. Esse é o preconceito entre pares. Uma curiosidade aqui. Existe um levantamento? X% são adeptas do Poliamor. Tem esse levantamento? Você conhece? Eu não conheço e na minha pesquisa eu me debrucei mais sobre as relações livres e fiz uma pesquisa qualitativa. Então eu não tenho o quantitativo. E é um tema que vem sendo pesquisado na língua portuguesa relativamente há pouco tempo. Eu sei que você trata também de mitos. Mitos do amor monogâmico. Diz pra gente quais são eles. Exatamente. Bom, acho que um dos principais é o mito da metade da laranja. Essa ideia de que nós somos incompletos e que um dia nós encontraremos alguém que vai nos completar. Então eu costumo dizer que essa laranja vira bagaço um dia, porque todas as relações se transformam. Então mesmo uma relação que hoje é uma relação monogâmica e que as pessoas querem que seja uma relação monogâmica, pode mudar. Pode mudar. E se as pessoas não tiverem consciência de que pode ser diferente, talvez elas terminem em uma relação que é ótima, que é maravilhosa, porque não conseguem compatibilizar uma segunda ou uma terceira relação. Você costuma falar bastante sobre o assunto, faz palestras, inclusive. O que você diz nessas palestras e qual é o público, qual é a recepção do público também? Olha, a recepção do público é ótima. Eu tenho trabalhado com públicos variados. Há um tempo atrás, em outubro, eu fiz uma palestra em São Paulo com um grupo chamado Amor Livre, Aprendendo com o Amor, que é um grupo que foi criado no Facebook para discutir relações não monogâmicas. Então, eu fui falar do livro, falar das minhas abordagens desses temas. Cada lançamento de livro que eu tenho feito, eu tenho aproveitado para falar, porque as pessoas têm muita curiosidade, principalmente quem não tem contato ainda com o tema. E vou fazer, em breve, uma palestra para uma turma do ensino médio, no qual eu vou abordar a orientação sexual e vou falar também de poliamor e relações livres. Informação é a principal ferramenta contra o preconceito. Você acredita nisso? É dessa forma mesmo? Acredito, sim. E eu acho que esses coletivos em rede, como Relações Livres, o poliamor, que estão aí circulando na internet, acho que eles têm uma importância muito grande, porque as pessoas tendem a se sentir sozinhas quando elas adotam o comportamento não monogâmico. Então, as redes também servem como apoio, ajudam a lutar contra os estigmas e mesmo a resolver questões que a gente não aprende nunca na vida. Por exemplo, como gerir seu tempo nas relações amorosas. A gente está acostumado também, tem um outro mito do amor, que é essa ideia de que o parceiro ou a parceira está disponível para nós 24 horas. Não está, mas a gente lida bem com isso quando a pessoa está doando seu tempo para o trabalho, para os estudos. Mas quando é tempo para um outro relacionamento, às vezes isso causa alguma confusão. Às vezes gera ciúme. Então, essas redes são importantes porque as pessoas também fazem esse tipo de discussão. Uma pergunta que você acabou de falar, que me surgiu agora, como é que fica o ciúmes no poliamor? Existe ou não existe? Olha, tem relações, sim, que têm ciúmes, relações que não têm ciúmes. Mas o que eu acho que é diferente é que as pessoas não naturalizam o ciúme. A gente está acostumado a naturalizar o ciúme socialmente. Essa ideia muito propagada de que o ciúme é de quem ama, o ciúme é um cuidado. Embora a gente veja crimes sendo cometidos por ciúme, pessoas sofrendo por ciúmes. Então, o que as pessoas dessas militâncias não monogâmicas, vou dizer, não só poliamor e não só relações livres fazem, é não naturalizar e tentar desenvolver estratégias para lidar com o próprio ciúme. Uma das estratégias é, por exemplo, conversar com o parceiro, com a parceira. Agora, voltando no tempo, Mônica, mudando um pouquinho aqui de assunto. Eu queria que você abordasse aqui com a gente, lembrasse aqui para a gente, esse gosto, essa paixão sua pela literatura. Você tem escritores preferidos, por exemplo? Bom, eu adoro Michel Foucault, como não poderia deixar de ser, que é uma das principais referências do meu trabalho. Adoro Machado de Assis, Clarice Lispector. Fui criada lendo Machado por influência do meu pai. Ele foi sua principal influência, seu pai? Foi, sim. Como? Meu pai é um leitor desses que abre um livro e pode ter dez pessoas em volta conversando, que ele desligou ali, ele não vai ouvir. E o meu pai, ele tinha um costume muito bacana, assim, que era de ler para mim, mesmo antes de eu ser alfabetizada. E ele gosta muito de poesia. Então, ele pegava aquelas antologias poéticas, lia para mim, interpretava, falava o que ele tinha achado, perguntava o que eu tinha achado, como é que eu imaginava aquela cena. Então, lia aquele poema do Alfonso de Guimarães, Esmalha. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a chorar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. Então, eu viajava ouvindo isso. E como é que isso te moldou? Como é que moldou a sua personalidade, a sua cultura e te levou a estudar? Isso tem influência decisiva? Teve influência decisiva? Teve porque quem lê, escreve, né? Acho que ler é o principal para a gente escrever bem, né? Então, eu comecei a ler muito cedo e também comecei a escrever muito cedo. E para mim, escrever, eu digo que é uma libertação, assim. E de que forma esses escritores que você citou e outros, de que forma eles te influenciaram? Influenciaram a sua escrita? Quando você escreve, por exemplo, você lembra de um autor, de um escritor, de um livro específico ou não? Eu não lembro de um livro específico, não. Mas eu percebo que a linguagem vai sendo influenciada, né? Por exemplo, o Foucault tem uma linguagem toda própria, né? Então, assim, eu facilmente aciono palavras do Foucault no meu texto. O que você está lendo hoje, Mônica? Eu estou lendo História da Sexualidade 2, do Michel Foucault, que faz parte da trilogia da História da Sexualidade. Mônica, é isso. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, pela informação que você trouxe aqui, que eu acho que é muito importante justamente aquilo. Quanto mais informação, acho que menos preconceito, né? Muito obrigada. Prazer. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o professor e procurador de Justiça, Petrônio Calmon Alves. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o professor e procurador de Justiça, Petrônio Calmon. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês. Bom, tem dois temas que você mesmo define como temas do presente e do futuro. Mediação e conciliação e processo eletrônico. Por quê? Eu, há muitos anos, desde que comecei a estudar Direito Processual, isso tem quase 30 anos, eu sempre pensei que eu devia estudar o porquê que a Justiça é como ela nos apresenta hoje. É o sistema de solução de conflitos. E o que mais me chamou a atenção, que para mim é óbvio, mas pode não ser para todos, é que o sistema de justiça que nós temos hoje no mundo, não é só no Brasil, é o mesmo de 2.000, 2.500 anos atrás, que é o sistema do direito romano. E muitos se orgulham de ser assim. Então, eu pensei, se eu não confio numa cirurgia com técnica da medicina de 30 anos atrás, por que eu vou confiar no sistema de solução de conflitos de 2.000 anos? E daí eu pensei, quais seriam as bases para um renovado direito processual, que inclusive é um dos meus livros, que eu coordenei com o ministro, já falecido, Atos Guzmão Carneiro. E essa é uma coletânea de autores que foram exatamente trabalhar quais as bases para isso. Bom, eu me dediquei somente a isso. E nessas bases eu concluí que o sistema de justiça hoje, ele teria três bases bem distintas e bem firmes. O primeiro é a ênfase no consenso e não no litígio. O segundo é usar as tecnologias que temos hoje, mas mais do que usar as tecnologias, é entender que a sociedade do século XXI, ela é transformada culturalmente por causa das tecnologias. Então, informatização do processo judicial, chamado processo eletrônico, é muito mais do que usar computador, é trabalhar com as pessoas que usam computador. E as respostas e as perguntas são outras diferentes daquelas de antes de 1995, quando a universalização da internet aconteceu. E o terceiro pilar é a coletivização dos conflitos, é tratar dos conflitos de massa de uma maneira específica. Bom, eu tive o privilégio de ser pioneiro em duas áreas. É o primeiro livro sobre mediação do Brasil e foi o primeiro livro sobre a lei do processo eletrônico, que é o comentários à lei de informatização do processo judicial. Em 2006, no final do ano, foi promulgada, foi sancionada essa lei. Ela cria um processo eletrônico no Brasil. Para se ter uma ideia, até hoje esse processo eletrônico não existe. O que nós chamamos hoje de processo eletrônico é o processo digitalizado. Aquilo que se chama na administração e também na informática de organizações e métodos, OIM, continua a mesma. A justiça não mudou por conta dessa informatização. Mas a lei, ela é pioneira. A lei, ela trata de coisas que, se já estivessem sendo aplicadas, causariam uma grande revolução. Você já comentou aqui, fez um comentário sobre isso, fundamentos da mediação e da conciliação. Mas o que você destaca? Bom, destaco duas coisas. O primeiro é que eu trato de fundamentos. Você vê que eu tenho sempre essa tendência de buscar a base, a origem, não só histórica, que aí nesse caso existe, mas também a origem no sentido teórico, no sentido científico, buscar as bases. Então, assim, hoje, depois desse... Quando eu publiquei esse livro, ninguém falava em mediação. Mas hoje só se fala de mediação. Então, é preciso que tudo seja construído em bases sólidas para que funcione, que funcione de maneira adequada. Então, eu situo a mediação dentro da teoria geral do processo, mostrando... Eu sigo a linha de um grande processualista mundial, que foi Niseto Alcalá Zamorra e Castilho, espanhol, mas radicado no México, foi famoso por ser professor do México. E ele tratou, então, de três meios de solução de conflitos. A autotutela, que é a justiça pelas próprias mãos, o consenso e a justiça coercitiva, a justiça imposta. Isso é muito antigo, mas estava esquecido. Eu resgatei a linha desse professor e desenvolvi. O segundo tópico importante desse livro é que eu trato da mediação e da conciliação civil e penal. Então, eu sou ousado no livro ao propor que as mesmas regras dos conflitos não penais se apliquem ao penal. A gente falou sobre dois dos seus livros. Você tem participação em vários outros, organiza vários outros. Dá para ver que é uma paixão sua. Você tem uma biblioteca enorme com 17 mil livros. Comentava aqui com a gente antes de gravar. Literatura é paixão, é isso mesmo? É, total paixão. Primeiro começou lendo, claro, como todo mundo, depois colecionando livros. As pessoas que vão na minha casa, sempre alguns perguntam assim, meio que perplexos, sem pensar. Você já leu todos? E eu disse três vezes cada um. O que é mentira. Então, assim, eu sou um colecionador de livros. Ninguém é colecionador sem ser leitor. Mas ninguém, o colecionador nunca consegue ler tudo que ele coleciona. Eu sempre fui voltado para os livros técnicos, do direito e das áreas afins, como filosofia, sociologia, ciência política, história, que eu adoro. Mas, de uns anos para cá, eu tenho me dedicado também à literatura ficcional. E daí, quando nós montamos uma editora aqui em Brasília, nós montamos ela uma editora de livros jurídicos e também de ficção. Ainda mantemos uma proporção de 90% direito e 10% ficção. Mas essa, depois com a livraria da minha esposa aqui em Brasília, nós tivemos uma aproximação tão grande e descobrimos que Brasília... Brasília tem 3 milhões de habitantes, mas isso só parece não nos animar tanto. Precisamos ver. Então, eu vi, eu vejo cada dia como tem autores em Brasília. Agora, os clássicos, professor. Quais são os imperdíveis? Bom, o que eu tenha lido mais de uma vez e que adoro é Cervantes. Tentei ler todo, comédia de Dante, Camões com Lusíadas, mas, na verdade, onde eu parei e me apaixonei, Shakespeare também, mas foi, de fato, o Miguel de Cervantes, que ele realmente é ímpar na sua famosa obra, né? Com lá o Sancho Pância e o Don Quixote. Agora, também sou apaixonado pela literatura espanhola, de língua espanhola, né? Gabriel Garcia Marques e também o português, o nosso Saramago. E a literatura brasileira clássica. Eu já li todos os livros do Jorge Amado, aliás, eu li na Juventude, estou até precisando de reler, né? Mas, enfim, é uma literatura maravilhosa e, infelizmente, não foi dado a ele o prêmio Nobel da literatura, mas acho que o mundo concedeu o prêmio de maneira informal e muito mais apaixonante até do que o prêmio oficial, né? Mas tem muita gente, muita gente no Brasil, a literatura, a poesia, né? Drummond, nós comemoramos agora o aniversário dele. Bertold Brecht, um poeta alemão, sempre me fascinou. Na escola, no ensino médio, eu fiz uma peça de Brecht. Então, desde aquela época, eu sou fascinado por ele, li tudo que tem traduzido do Brecht. Realmente, é uma literatura, ela... tem gente que é dedicada a uma área ou até a um país. Eu não consigo, eu sou uma pessoa de múltiplas funções, então também tenho um gosto muito variado. São várias referências aí, vou ficar, então, com o Miguel de Cervantes, fazer uma pausa para a gente relembrar um pouco da vida e da obra, então, de Cervantes. O escritor espanhol nasceu em 1547, escreveu poemas, novelas e romances. Dom Quixote, sua obra-prima, foi publicada em 1605. Já o segundo livro da saga foi lançado dez anos depois, há exatos 400 anos. Miguel de Cervantes morreu em 1616. Voltando, então, professor, a uma frase, inclusive, de Cervantes, num dos seus livros. Sim, em las cosas grandes y dudosas, la mayor dificultad está en los principios. Isso está na novela La Ilustre Fregona. Isso toca muito a mim, né? Nas coisas grandes y dudosas, la mayor dificultad está en los principios. Talvez por isso eu goste de aprofundar muito as cosas. Para terminar, professor, a gente falou bastante sobre suas publicações sobre literatura. Na área jurídica, qual o autor ou livro que é imperdível? É imperdível. Teoria Geral do Processo, de Ada Pelegrini Grinover, Cândido Rangel de Namarco e Antônio Carlos de Araújo Sintra. Meus três professores do doutorado na USP. Ada Pelegrini, minha orientadora, minha parceira nas coletâneas e minha amiga. Cândido de Namarco, sem dúvida, um gênio. Araújo Sintra é um magnífico professor. De forma que esse livro, que acho que todo estudante de Direito do Brasil já leu, Teoria Geral do Processo, é sem dúvida um livro inesquecível para todos nós. Para falar um só, né? Teriam outros dez aí inesquecíveis, no mínimo. Ok, professor, é isso. Muito obrigado pela sua participação, pelo conhecimento aqui no Iluminuras. Eu que agradeço a gentileza essa oportunidade. Obrigado e um abraço a todos. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina neste momento, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.